Eu só vim aqui um minuto pra dizer que a gente não pode mais se ver. A mulher rejeitada. Sabe o que é ficar com a mulher que se ama um dia antes dela se casar com outro cara? É capaz de tudo. É que acabei de saber de uma coisa que o Arthur não vai perdoar a Tereza. O que ela fez dessa vez é uma coisa imperdoável. Nesta quarta, 5h15 da tarde. O Arthur tem que saber tudo a verdade. Eu não vou deixar a Tereza continuar enganando-me. Tereza. Tereza.